Música Bom dia! Isto agora é só Madalena, mas pronto, estamos aqui em casa, está aqui esse bebê e ontem estive na Chic, vejam só os óculos, ele trouxe, e trouxe este monte de roupa, então estive aqui a tirar as etiquetas, posso fazer aqui um pequeno rolo de bebê, vejam só os óculos, espetaculares, vamos experimentar. Uau! Está a pausar na street, mas... Estás do fashion, baby! Gui! Sim? Pode girar aqui, vem aqui, olha para a tua filha. Uau! Gui! 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 Eu acabei agora mesmo de tirar os preços de tudo, ai que coisa com o sol na cabeça, espera lá! Gui! Gui! A camisa, também é muito querida, gostei muito, trouxe esta assim também, muito gira! Esta roupa é toda da Chico, esta roupa é toda da Chico, a Chico tem a roupa muito querida e depois comprei uma data de pijamas porque já está tudo pequenino, então comprei este da Minnie, que é muito querido também, trouxe este também que é do Pluto, tem as mangas com as nuvens, com as nuvens, e é assim com pezinhos. Eu prefiro os pijamas com pernas porque ela passa o dia todo com as pornocas de fora. E eu gosto imenso das coisas da roupa da Chico porque tem qualidade, é super macio, algodão, gosto muito. E depois trouxe este, ela já tinha este em pequenino e agora trouxe maior, não é gorda? Atenção, isto não é cama dela não, ela está aqui só agora porque eu estou aqui com ela. Pronto, este é o que tem o patinho aqui, que é muito querido, mas trouxe imensos pijamas que nada lhe serve já para dormir, e como vem depois também mais frio, este também não é comprida, tem assim aqui este tom, um chapéu que é para nós levarmos em setembro para as férias, nós vamos de férias em setembro, estas jardineiras, pronto, isto é aquela camisa que eu estava a mostrar, eu gostei muito desta camisa, vou explicar-vos porquê, porque é body, eu prefiro tudo em body porque tudo o que é camisas soltas acaba por ir subindo à medida que ela vai vestindo, então é assim com estes forex aqui, parece mesmo que uma camisa, mas fica sempre presa lá em baixo. Mais um body, ela já tinha este na versão mais pequena, comprei agora este 3 meses, este é muito idêntico àquele body, só que este é de manga curta, tem também aqui uns folhinhos, ela também já tinha este em versão pequena, estes bodies que são interiores, tipo camisa interiores, se dão imenso jeito para ela andar em casa o dia todo, como ela está agora com este também. Trouxe este vestido de praia assim às riscas, mais colorido, trouxe outro body deste que eles vem conjunto de dois e trouxe este também assim e pronto foi isto, o que é que eu trouxe mais? Ah, os óculos de sol, os óculos de sol também são da Chico e ela gostou muito. Mudámos de sítio, estamos agora no meu quarto para vocês verem, também trouxe esta coisinha, é mentira. Não, é a mandalina, ela gostou, ainda não fiz a cama. Estão a ver? Isto roda. Ela ontem ficou aqui há peixe de momento de tempo e adrameceu. Ela gosta, não é bebê? O bebê gosta? Pois é. Gorda boa. Sua gordinha boa da mãe. Quem é bebê boa? Essas pernas gordas. É umas pernas muito gordas. Não é? Bom dia. Bom dia, malta. Começamos este weekly vlog em Monchique. Nós estamos no Mcdonald Monchique Resort & Spa. Iamos cá a passar uns dias e não filmei a viagem nem nada porque foi tão desinteressante que era um pouco indiferente. Eu vou partilhar convosco como é que vão ser os meus dias aqui em modo relax e pronto. Vou começar por vos mostrar como é que é aqui o nosso quarto para que vocês tenham uma ideia de como estou bem instalada. Bom, isto aqui é a entrada do quarto. Portanto, tem ali. Ou aqui um roupeiro. Aqui tem uma casa de banho. Portanto, é assim. Uma casa de banho normal. Portanto, aqui vai dar ao quarto. E aqui é a sala com cozinha. Esta é a visão de sala, cozinha. E traz ali o carrinho à porta. Depois aqui no quarto. O guia e a bebê estão a dormir. Portanto, aqui no quarto. Ela está ali. Simplesmente a existir. Pronto. Aqui temos este roupeiro. E depois aqui temos a casa de banho. E a fazer tour, os estabilizadores ficam sempre melhores. Estão mais bem filmados. E pronto. Hoje estou com este fato de banho que eu amo. Eu gosto da túnica que eu também amo para estes dias assim. Só para fresquinha. Bom dia, bebê. Bom dia, princesa. Bom dia, príncipe. Estes são as nossas primeiras férias com este bebezinho. Olha, está muito atenta à ver televisão. Está a ver as notícias. Já papou. E agora nós vamos sair para tomar o pequeno almoço. Falta só vestir esta de mequinha. Tchau. Bem, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma grande questão que está colocada nas matérias que, naturalmente, vamos estar mais empunhados, diretamente empunhados, para que se competisse. Naturalmente, não temos alguma coisa. Não é isso. O que nos anima é... Estamos prontas, não é, bebê? O pai também está pronto. Por isso, vamos a isso. Para pequeno almoço escolhi bacon, porque a pessoa vai de férias, pode tudo. Bacon, ovos mexidos, este tomate, queijo e manuelada. Diego, vai lá buscar o dele agora. Temos aqui um bebê, é para usar nesse truque. É assim, minha filha, dá aí. Entretanto, ontem viemos tomar o jantar aqui. É este restaurante que ficámos lá fora. Só que eu já não falei porque estava velha cansada, não aconteceu. É isso, não tira. É isso, não tira. Ótimo. Tô incrível. Tô incrível. Tô incrível. Tô incrível. Ótimo. É a sellers à consumedgem. Ótimo. Ótimo. Tô incrível. É isso, ando jogando. Ótimo! 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 Se inscreva no canal. 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 E agora já é meio-dia. Vou passear um bocadinho com a Madalena. Aqui dentro do hotel mesmo. Porque está muito calor. E depois vamos ter Kogi. Pronto. Portanto, se isto não estiver muito fácil de entender, é assim que as coisas por aqui estão. A boneca está aqui prontinha. Está com estas jardineiras da Chico, que são muito queridas. Ela está assim, não é, bebê? Que cara é essa assustada gorda? E pronto, vamos agora sair. Não te esqueces de nada. Não te esqueces de nada, boneca. Puxa a nossa duas princesa. Aqui vamos nós. Encontramos o pai da criança. Estava aqui. Pronto. Pronto, aqui nesta piscina. Muito simpática. Bem, vamos agora almoçar. Porque também gostamos de nos almoçar aqui na piscina. Pedimos uma carbonara, uma salada. Pediste uma carbonara? Sim, mas é tudo aquilo que foi a pedir. Aqui está ela. Carbonara, saladinha. O Gui? Salada. Salada. Olha, está-te com as frutas. Então tudo o que é mesmo direito. É isso? Na piscina. Bem, de volta, entretanto. Já tomei banho. Já me arranjei, vou assim, com estas jardineiras. E vamos hoje jantar a um sítio fora do hotel. Vamos jantar mais propriamente... Como é que... À Foia? Luar da Foia. Luar da Foia? Já. Vamos ao Luar da Foia. Pronto, já vos mostro o restaurante. Vejam só como está aqui a minha baby. Está muito. Querida. Está muito linda. Então, uma banhoca. Estamos prontos. E o baby. Estou certo. E o baby também. E pronto, malta. Vamos embora agora. Mochilas, temos tudo. Baby, bora? Bora. Chegámos aqui ao restaurante agora. Estamos na Foia. Faz a gostar? Estou adorando. Polvo frito com batata doce. Polvo. 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 Talvez o polvo. Não, só tu escolhi o polvo com a batata doce. Por isso, prefiro os secretos. Temos aqui um queijinho. O que é que está o queijinho? Queijinho. Um imperial, duas imperial. E pãozinho do Buen. Isto é muito chico. Temos aqui um belo queijinho da Foia. Para que elas vão se fazer da Foia ou não? Mas é muito bom. Tenho aqui o toco onde vamos dizer o queijinho. Um grande fã. Sinto que sou uma grande fã de feio. Grande fã. Este pãozinho da Foia está fantástico. E um brinde A nós. Que é a nossa filha. Pão imperial. E agora deve estar lindíssima com este cabelo a apanhar. Mas tenho um pouco de gosto. Portanto, só que eu não gosto de ir a apanhar. Mas está com um chiro. Muito obrigada. Olha, não estás a gostar? Não, estou a odiar. É tipo aquelas perguntas de párbaras que tu me fazes. Portanto, como é que te sentes? Está, mas ao menos eu respondo. Pronto. E a Madelina está aqui ao nosso lado a dormir. Como sempre. Porque ela vai beber muito pouco. Tomou uma banheira. Já pronto. E agora já se deve acordar amanhã. A Madelina é sempre a primeira a ficar pronta, não é? Claro. E o último é sempre. Acabas sempre por ser tu. Gui, o vaibo. É. Podes desligar antes que eu acabo de comer o queixo todo só. Ok, então vá. Até já. Malta, um pequeno pormenor. Óbvio que estamos aqui a acompanhar o grande suporte. Uma tristeza. Não vai comer migas na vida. Não vai não? Isso é migas super. É pão, migas. É. É ela estar com a migas pela primeira vez. Eu não grito nisso. É tão pronto lá. É bom? É bom. Diga-me uma coisa. Isto não traz uma batetinha? Não. Olha, olha. Estão os migas já tão bom? Eu sei, eu sei. Eu gosto de mesmo de migas. Está aprovado. Mas é que ela batetinha é permitida. O quê? Pode trazer uma batetinha. Estas que vale a pena, não é? Come assim primeiro. Prontos. Isto é... Isto é... Caimão da Manda. Exatamente. Ah, foi. A gente dizia, já sabe. Oh, bom tempo. Oh, bom tempo. Chegámos até o meu quarto do dia de hoje. Então, vamos provar uma saberminza que se chama, segundo o Gui, Bananó. Mas chama-se, na verdade, Bananó. É... Em três. Dois. Um. Não deu para sentir bem porque foi sem o Bananó. Não deu para sentir bem. É só um, 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 um. Não deu para dormir. Não deu para dormir. Não deu para dormir. Mas há uma bomba. Agora vamos devorar isto só para o tal. Bom dia! Mais um dia, aqui vemos nós para o pequeno amor. Aqui está uma princesa, prontinha, já com o seu pato bem. Que bom! Bem, já estamos de volta à piscina. Está um dia bastante encoberto. Mandadinha está calada a dormir. Quer filmar? Estamos agora para a minha quarto de dia, hora de almoço. Vamos comer aqui a pé da piscina e é basicamente isto que nós temos feito. Comem a dormir, a morrer, a ficar a fralas, a ficar a vibrão. Isto! Vamos agora embora. Já temos tudo pronto. Hoje foi mais um dia. Como dorme, piscina. Como dorme, piscina. Como dorme, piscina. Tchau, tchau.